Hoje temo tudo que eu quis, gasto tudo e roubo, compro, casa e party Gosto pra uma preta, na minha bitch, Louis V Fiquei rico só de mono, muito cash, joga em mim 1, 2, teto nunca deixa pra depois Eu faço meu cash, joga tudo nessa bitch Me slê, slê, ca, cheque, paga, eu faço show Showzinho, flash, que vem, tí, uou Cuidado que não tem um pop, uou Bico ta queim, esparei agora a pouco, va, va, va Da que a boca tem mais, bu, uu Eu nasci abençoado, oh, oh Renanci é bem suave, coteu Essa brisa é minha, moro numa casinha Com tétão, hein, Luque, só sei Comprei um Corolla, o jogo de roda aqui Completão, pausou, pausou, o beat, ei O pau vou dar na pitch, ei Desce esse haxiz, ei Vito do quadrado e lixo, oh, oh Perdeu o playboy, barril A gang é nóis, eu sou Comando tudo, te deixo puto Ha, xi, me salva nesse corre por um mês Si, hoje se eu tenho algo é por você Salve meus irmãos, que colocam o mico no começo pra dar a ninguém Uh, 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 sete coração, acende o verde balão, passo o back aí de grã Cansei de falar de baum, man Mentira, a bitch quer usar minha chain Só porque tenho o meu nome, estampa ali I, i, busco pra sempre tanto avenjado Uh, uh, uu Que, que, que a minha cara é o te Eu não me mando falar isso pro nada Pegou, fego, gecky Pegou, fego Gecky Pegou, fego Gecky Pegou, fego Tudo na nait Tudo na nait Pegou, fuego Gecky Pegou, fego Gecky Pegou, fego Gecky Pegou, fego Obrigado.